E então, vocês já trouxeram todas elas? Sim Troll, você pode nos dizer porque tivemos que trazer todas essas pedras pra cá? É a minha coleção de pedras preciosas Jorge Pedras preciosas? Parecem pedras comuns pra mim É que você não entende nada de pedras preciosas Jorge? Entendo o suficiente pra saber que essas pedras não são preciosas E daí se não forem, qualquer coisa que o poderoso Troll possui se torna precioso E também pessoas idiotas não sabem que essas pedras não são valiosas Então eu posso me gabar de ter pedras preciosas no meu quintal Isso não é verdade Troll, eu sou um idiota e sei muito bem que essas pedras não são preciosas Epa, quer dizer Eu quis dizer pessoas como uma certa vadia que mora ao lado, a vadia da Rosia Me chamou o Troll? Sim Rosia, o que você achou da minha grande coleção de pedras preciosas? Pedras preciosas? Tão mais para pedregulhos Troll Eu o te disse Troll Pessoas idiotas como nós não vamos cair nessa A Rosia caiu sim Jana Acontece que ela está com inveja e não admita Oh sim, eu estou com inveja das suas maravilhosas pedras preciosas O que eu te disse Jana? Sabe Troll, a sua coleção de pedras preciosas pode ser bem útil para uma coisa Sério Rosia? E que coisa seria essa? É Troll, de vez em quando você está certo Pariu que puta O que você está certo? 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 O que você está certo?